O gestor atuante que desenvolve o seu trabalho com responsabilidade. Turminha, nós vamos falar sobre a questão da escola, como vocês viram aí, e quem dirige a escola, certo? Para que uma escola possa funcionar, para que tudo dê certo, nós temos ali uma equipe, uma equipe de funcionários, certo? Por quê? Porque eu tive a minha professora, mas eu tenho que ter orientação, certo? Dentro da escola. E dentro da escola, turminha, nós temos que ter decisões, nós temos que ter orientações para poder a escola ir bem, para que os alunos possam aprender, certo? E tem decisões que quem tem que tomar é o núcleo da escola, o núcleo gestor, que é quem dirige a escola, certo? Então, vamos lá. Dando continuidade. A diretora é a pessoa responsável pela administração de todos que fazem parte da escola. Turminha, nós temos, como a Tila já falou, o grupo de pessoas que dirige a escola, certo? E no caso, coordenadores, certo? Nós temos a parte administrativa da escola, que é quem cuida do financeiro, certo? Mas as decisões da escola, as decisões que tem que tomar é a direção, no caso, nossa diretora, certo? Primeiro, as coisas que vem para ela, ela organiza e distribui para as pessoas que trabalham com ela, no caso, nosso coordenador, no caso, a gente tem a tia Geralda, que ajuda na coordenação da escola, nós temos o tio Micael, que passam, que a gente às vezes precisa de auxílio, é alguma coisa que acontece na sala e eles têm que informar eles, para eles ir a gente achar a linha, para poder a gente tomar as decisões, para que ela possa tomar a decisão e a gente poder resolver, certo? Mas temos também a questão de ver o material, o que é que vai trabalhar, como é que vai ser feito, como é que tem que, essa parceria, como é que tem que fazer, certo? Então, as decisões da nossa escola, quem toma de conta, quem decide é a nossa diretora, né? A tia Charinha, sei que vocês conhecem demais, que vocês gostam dela, né? E para também, turma, a gente poder ter uma sintonia, né? Para a gente poder também ter sucesso, a gente precisa, né? De uma direção, a gente precisa de orientação. Então, quem decide as coisas de uma escola é a diretora junto, né? Com as pessoas que trabalham, né? Com ela, para que o trabalho seja um trabalho, seja um trabalho de sucesso, certo? Então, eu quero que vocês, peguem o livro de geografia de vocês, tá bom? Assim que a tia Tainá explicar, para a gente poder organizar aqui a gente na atividade, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou aí, mas... Então, vocês vão pegar aí o livro de vocês, de geografia, certo? E vai ter uma atividade para vocês fazerem em casa. Então, manda a nossa diretora, é a tia Charinha, certo? E nós estamos falando de lá que já falou sobre os meus coordenadores, né? Porque uma escola, gente, ela não é só o professor. Ela não é só o professor, né? O professor, ele toma de conta da sala, ele organiza a sua sala de aula. Mas, para que a gente possa ter bons resultados, né? Sucesso nas aulas, nós precisamos da nossa diretora, certo? E pode também, em outras escolas, ser diretor, né? Mas não, na nossa escola, ela é a nossa diretora de tia Charinha, certo? Onde ela toma as decisões, para que a gente tenha realmente sucesso, tá certo? Então, faça as atividades, preste bastante atenção, tá bom? E, nas nossas próximas aulas, a gente vai dar continuidade sobre a questão do nosso folclore. A gente está trabalhando esse mês, né? Uma data muito importante. Então, tenha bastante atenção e vem muita novidade por aí. Então, um cheiro e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!